Música Estamos na semana latino-americana de prevenção, combate ao afogamento. Diante disso, a nossa unidade aqui de Santarém, do CBMPA, pensou em uma estratégia de passar informações. Então, hoje vamos abordar a cadeia de sobrevivência. São cinco ações, são cinco elos, que nós podemos tomar as devidas providências para que possamos mitigar os afogamentos que têm acontecido no mundo. Aqui no Brasil, nós temos em média 16 afogamentos por dia. Então, diante disso, vamos abordar a cadeia de sobrevivência. Aqui embaixo vocês podem ver que tem um militar nosso traduzindo em libras, para que o grupo de surdos também possam ter esse conhecimento e poder nos ajudar nessa causa. Então, o primeiro elo é a prevenção. O segundo elo nada mais é do que observar e identificar quando a vítima encontra-se em um momento de perigo, em um momento de afogamento, no início do afogamento. Você saber fazer essa leitura, identificar. E uma medida a ser tomada é de inicial ligar para o 193, ou chamar o guarda-vida que está na praia, ou chamar o SAMU para dar o suporte, se necessário. Então, em seguida, o próximo elo, o terceiro, já é o momento de ofertar uma flutuação. É interessante ressaltar que não é legal você ter o contato direto com o afogado. Então, você pega algum objeto flutuante, pode ser uma boia, pode ser uma corda, pode ser algum outro objeto que possa dar para ele, para ele tentar ser removido de lá. E o quarto elo é a remoção. A remoção já pode ser, como você chamou, o 193 lá no segundo elo. O bombeiro pode fazer essa remoção, ou alguém que tenha conhecimento técnico para fazer isso. E, por último, quinto elo é dar esse suporte básico à vítima. A partir do momento que foi retirada a vítima, encontra-se em um local seguro. De preferência, o guarda-vida ou uma equipe técnica do SAMU possa oferecer os suportes adequados para que essa vítima retorne em caso de inconsciência, ou seja conduzido ao hospital, em caso de outros tipos de graus de afogamento, que a gente pode abordar em uma outra situação. Então, pessoal, vocês podem notar que o elo mais importante aqui é a prevenção. Se você consegue atuar forte na prevenção, você consegue quebrar os outros elos, ou reduzir os riscos de acontecerem. Educar é salvar. Vamos juntos! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.